Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Vamos estar falando sobre geradores, nessa videoaula vamos estar falando sobre o gerador extrude Vimos nas aulas anteriores o extrude quando se faz para objetos, para polígonos, para poder estar editando Agora vamos ver o extrude para splines Vamos clicar em um texto, para simbolizar um exemplo Vou colocar a palavra texto, para ficar mais certinho em português Vocês podem perceber que não tem nada de 3D aqui, é somente linhas, certo pessoal, somente linhas Então, vamos agora estar convertendo isso aqui em 3D Com o que? A gente pode estar fazendo isso, com a função extrude Vamos clicar no extrude aqui E subir aqui, arrastando o texto para o extrude Como vocês podem perceber, ficou um pouco mais grosso as letras Simbolizando que ficaram em 3D, certo pessoal? Então, a gente pode estar também agora alterando um monte de funcionalidades que o estúdio nos permite fazer Vou estar puxando um pouquinho aqui Podemos também fazer em uma parte de movimento aqui Um pouco maior as letras, certo? Tanto para frente quanto para trás Fica um O grande, uma parte grande dentro, né? Certo? Vou colocar também o display agora de Shire Lines Para poder estar mostrando as linhas de visão aqui Para poder ter uma noção bem legal das coisas aqui E podemos estar mudando outras coisas como, por exemplo, a divisão Vocês podem ver que está uma linha Podemos colocar duas, três, quatro, cinco e assim quantas for Até mesmo quando a gente transformar isso aqui em polígono Está fazendo um monte de modificações em pontos, arestas, faces, enfim Uma infinidade de coisas, certo? Vamos estar colocando aqui também o cap Como vocês podem ver O O, ele tem abertura na frente e atrás Quando a gente coloca aqui NONE Ele fica vazado Ou seja, a parte dentro da letra fica como se fosse um buraco Na parte da frente, certo? Porque é o início aqui, Start Eu coloquei NONE Podemos fazer a mesma coisa atrás E vai ficar um espaço vazio, O, O Tanto na frente, quanto atrás Em todas as letras T, X, certo? Só Se por acaso quisermos colocar Fillet A parte aqui da Do contorno aqui da letra O Ela fica Diferente Podemos alterar aqui os steps Um, dois, três, cinco, enfim Quanto a gente quiser Quanto maior vai ficar um pouquinho mais pesado Depois podemos renderizar, tá? Mas é só para vocês verem como é que funciona E o rádios também Podemos aumentar e diminuir Como a gente bem entender Mudando um pouquinho aqui Podemos colocar também o Fillet Cap Ou seja Na parte Da frente eu fechei E na parte de trás ainda está aberto Então O Fillet Cap Ele fecha na frente E no final Só colocando a função Olha que legal pessoal Ficou fechadinho agora E podemos também Estar alterando O que a gente bem quiser Na parte dos steps O contorno aqui atrás também podemos alterar Certo? A parte aqui Podemos colocar Muitas outras funções aqui Alphicircle Convex Enfim Uma variedade bastante grande Certo pessoal Que a gente pode fazer Mas o Sturge basicamente seria isso Está convertendo as linhas em 3D Uma curiosidade bem interessante Uma curiosidade bem interessante pessoal Vamos criar aqui Um Outer Spline Só para citar aqui uma estrela Puxar ela para cá um pouquinho Dar uma diminuída aqui na estrela Tá? Podemos perceber Que se Puxarmos a estrela para o Sturge A estrela que vai ficar Com o Sturge O texto vai botar o que estava antes Certo? Então A regra é que Quando Puxarmos dois objetos aqui O primeiro É o que vai ser Agraciado Podemos dizer assim Com o Sturge Se botarmos o texto aqui para cima Que vai ficar o texto Mas como é que a gente pode fazer Professor? Para colocar Os dois com o Sturge Mesmo arrastando Tem Essa função aqui De Hierarchical Você clicando Pronto Os dois estão Na hierarquia De poder Ser o Sturge Certo? Quando você Tira A opção aqui Ele vai Acionar O primeiro Aqui Que no caso é o texto Ou Se preferir a estrela Certo? A hierarquia Ela fornece Esse tipo De opção De você poder estar Colocando Sturge Para Duas figuras Ou mais Que você puder estar colocando Certo? O Sturge É só Bem básico Bem simples Tá? Se tiver algum problema Alguma dificuldade Vocês podem estar voltando No início da aula Podem estar perguntando Podem estar treinando em casa Como vocês acharem melhor Para poder estar assimilando bem Essa ferramenta Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima Tchau 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 Tchau